e fala galera beleza mais um vídeo hoje galera desse vídeo fazer um vídeo né do quadro né é bom ou não esse aqui é o hashtag três galera isso mesmo de mais um programa de televisão humorística e tal né qualquer programa desse entendeu vou aqui mais um entendeu que eu tô fazendo vídeo aqui entendeu aqui no canal e hoje vai ser da vila do tiriica entendeu criado né pela rede manchete lá em 1997 entendeu eu vou te falar nela no vídeo de que a gente lembra nas 5 vilas só que assim eu falo assim um pouco né meio rápido aqui não tem detalhes e tal né e para falar se é muito bom não assim naquele tempo lá né que eu nem sonhei vai nascer lá em 97 assim teve alguns problemas né porque assim a rede manchete lá no tempo assim a audiência dela se já não é mesmo mais entendeu assim a tv lá né assim isso pegou esperando um programa né para assim para assim voltar sabe a uma serra de manchete de sempre tá ligado a audiência já não já não era assim a mesma de sempre tal e assim assim como ela sempre sabe sabe é assim pegamos de um programa sabe assim novo e tal né que dê então nesse contador de rica né para criar uma vila sabe porque naquele tempo lá né no chave no 90 que tá fazendo muito sucesso lá nesse bt e só vão fazer uma vila só que a coisa com o tiriica né que também tá fazendo muito sucesso e com as piadas dele e tal com as coisas de lá entendeu e no mesmo horário que passava chave no sbt a manchete insistiu que esse horário certo mesmo horário entendeu que que passava chave no sbts colocaram de manchete no mesmo horário entre é os animes que passava lá é o que tem um chudu um negócio desse e não é muito bem e e outro chudu e outro aninha é cavalo do zodiaco entendeu eles precisam ficar vendo agoniado né para que acabar esse negócio logo para assistir os animes que elas gostavam então assim tem assim algumas pessoas que gostam do programa outras que não gostam e começou lá em agosto de 97 de até um tá deu até assim é um erro lá né como foi lançar lá sabe começa gravar entendeu e colocar lá entendeu o programa deu errado teve que ir lá colocar lá para o fim de agosto lá entendeu começa a gravar os episódios e tal e gravou lá e tal e assim os personagens que tinham lá né que é assim como eu tinha dito né no outro vídeo lá né o nome da do chave é muito parecido com o chave sabe eu tinha dito que assim como chave não tem nada a ver e os outros lá tinha um general tinha um monte de personagem lá muito parecido com o kiko e chiquinha entendeu e assim é muito né e as casinhas lá e tal é onde né o tia nem cadê tinha um barraco né com seus vizinhos com seus vizinhos e tal lá né brincando e tal né o tia nem que não preguiçoso né que tava ali numa cadeia sempre dormindo ali sabe contando também suas piadas e tal esse programa aí entendeu caiu na audiência mesmo entendeu quebrou na audiência lá né no início assim é que assim tá perdendo mais mais aí na rede de manchete sabe ele vai ser que nós vamos fazer acabou aí faz pouco tempo ficou que é uns sete meses no ano é o programa e vocês vocês vendo por aqui não é bom não né eu acho que vocês podem pensar assim assim que que eu posso fazer porque algumas pessoas falando aqui gosta outras foram que não entendeu que eles podem até falar é igual até outros programas da rede de manchete que eu não lembro como é o clube do seu moneco entendeu depois de ele ter saído da da escolha no mundo né lá em maio de 95 daí quando a da pera de manchete para fazer o clube do seu moneco que né foi muito ruim muitas poucas pessoas gostaram e muitas pessoas né que odiaram né e aí depois vem vemos para cá né com o Vila do Tirica outro né fracasso e esse tempo aí né sabe de acho que 95 por aí até chegar noventa e nove foi né o ano que ela acabou lá para maio assim ela começou assim a pedir audiência sabe até deu a machetina na mesma sabe e ele com saber de cá e não foi diferente e se esses personagens entendeu que convivem com eles aí é uns parentes sabe do Tirica onde eles podiam ser um irmão ou algum pai ou mãe sabe ou avó ou tio sei lá eles eram uns parentes dele né que 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 o Tirica entendeu convidou entendeu trouxe para ele né para fazer o programa entendeu e isso foi o meu irmão da hora e é e é um episódio aí eu assistia né alguns episódios talvez eu vi no YouTube né porque naquele tempo né mas eu vi os episódios eu assisti as coisas no YouTube entendeu e agora não é chegou ao ano de sempre né para falar que é bom não entendeu então esse programa do Vila do Tirica que a pera de manchete de 97 depois é que ele é para mim eu vou dizer que ele é mais ou menos entendeu para mim eu falo que ela é mais ou menos porque assim na casa ele pode ser boda depois eu posso falar que ela assim é mais bom do que ruim né porque assim para para mim assim para uma sabedoria teve assim sabe o único digital ou qualquer uma dessas coisas é difícil falar que é ruim sabe é muito difícil para você passar na seu ano a sabe o caso de que é o planeta é muito bom também hoje mais teve pirata escolhe do professor Raimundo e diversos para mim aqui tem por aí sabe que foi o que foi um criado velho é para mim o motor do até síndico sabe sair de baixo uma da cá esse programa da ser a grande família para a ciência esse programa tudo aí assim mano é difícil falar que eu dei e como eu tinha que assim ele pode até pouca sem sabe assim é odiado assim sabe para mim assim eu posso te falar mal assim fala pouco mal sabe do programa entendeu agora para falar bem assim eu posso te falar entendeu posso te achar legal entendeu interessante sabe agora para falar assim que o programa é ruim e tal que não presta para mim é difícil cara para mim eu não consigo muito eu não consigo assim falar não entendeu então para mim é mais ou menos entendeu algumas falam né algumas pessoas não falou que que é da aula do programa outras falam que que é uma porcaria né também para mim é assim vamos dizer que eu gosto mais do que eu dei mas é que assim que é um programa como você escolheu caceta e que esses mas é mais legalzinho vai entendeu que que é que é que é um programa entendeu meio tempo então é isso aí então esse foi a boa não hashtag três entendeu vendo que dica entendeu se quiser o hashtag quatro e vai ter entendeu então deixa o leque aí se inscreve também entendeu então é isso o vídeo até o próximo eu não falou e tchau